Alô pessoal, eu sou o Michael Arce e você está assistindo Dicas da Gaita e hoje é a dica número 14. E eu estou todo dia aqui, sempre no início da noite, com uma dica nova para você. Aqui na descrição do vídeo você consegue baixar o PDF das aulas, das dicas e também tem o convite para o grupo do Facebook. É um grupo fechado, onde os alunos interagem e eu vou tirando as dúvidas do pessoal, tá bem? Tudo muito exclusivo e tudo de graça para você. Então vamos lá, exercício número 14, o bendido 4. Vai ser similar ao anterior, mas vai ter uma especificidade dele ali, tá bem? Então vamos tentar a mesma coisa, todo mundo cantando comigo. Mais uma vez Agora aspira Mais uma Agora com a gaita 4 Mais uma vez Está difícil? Vamos para aquela história do I, o I, o I, o I Sem a pretensão de fazer o bemol ainda Vai sentindo a palheta A movimentação E numa dessa o bemol vai nascer Agora para ficar mais interessante o estudo Vamos lá Ligar a base Tá? Então Ligando a base Sempre tentando afinar Ficou fácil Mantendo o bemol Então Tem que tá Uma Ma District Um Um Pro chip Procham A baita Claro que eu tô muito índido Vem Ligna Na Na Ugnação Treino também a concha Meaning Cru tinta Cru Nú 上面 E é isso aí galera Aqui o vídeo É um vídeo conversando Vamos amanhã Você no mundo da Gaica Pra mais uma coisa Até lá